Música Superior Tribunal de Justiça decide que líder da milícia Liga da Justiça deve continuar em presídio federal de segurança máxima. O pedido de habeas corpus negado pela terceira turma do STJ havia sido apresentado pelo devedor. Ele queria que fosse considerada ilegal a decisão judicial que o impediu de deixar o país. A relatora no STJ, ministra Nancy Andrigue, afirmou que o pedido não poderia ser atendido porque o devedor não sugeriu alternativa menos gravosa para quitar a dívida. Mas a relatora ressaltou que se ele apresentar essa alternativa, o impedimento de deixar o país pode ser revisto. No mesmo julgamento, os ministros entenderam não ser possível questionar por meio de habeas corpus a apreensão de carteira nacional de habilitação civil também como forma de exigir o pagamento da dívida, uma vez que o habeas corpus é relacionado apenas à restrição do direito de ir e vir. Para o colegiado, a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o questionamento deve ocorrer por outras vias recursais. Este advogado explica que o novo Código Civil ampliou o acervo de medidas restritivas para assegurar o pagamento de dívidas. A finalidade dessa alteração legislativa é justamente o meio de coerção, de forçar esse pagamento por outros meios que não aqueles tradicionais de constrição patrimonial, que seria o protesto, inscrição do nome em cadastro final de implantes, etc. E agora com essa possibilidade de apreensão ou retenção do passaporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho